Vieira e Vieirinha Vieirinha E o broto né O broto O broto vem depois Olha aqui Vieira e Vieirinha São brotos de Jequitibá Dura 100 anos cada um É isso mesmo, graças a Deus né Graças a Deus Gente teremos aqui pra cantar O que nós vamos fazer então é cantar Bom, primeiro número Bom dia É um disco que vai sair agora E nós vamos cantar pra vocês do jeitinho Que nós gravamos Que é o patrão e o boiadeiro Então vamos lá Eu nunca fui boiadeiro Toda vida foi fião Sou pobre Não tenho nada Sou tocador De boiada Boiadeiro é meu padrão Pé de boi Partindo a estrada A poeira então levanta Poeira de pé de boi Já irrita minha garganta, já comi dessa poeira, num corredor de estrada, é um pobre sem valor, aquele que é comedor de poeira de boiada. Eu nunca fui boiadeiro, toda a vida eu fui peão, sou pobre e não tenho nada, sou tocador de boiada. Boiadeiro é meu patrão. Já vai ser sempre minha, morando numa casinha, nas bandas de aqui da banda. Eu nunca fui boiadeiro.